Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa no Canal do Costume. Um dos primeiros antiquários a surgir na cidade de Angra do Heroísmo, abriu as suas portas à Vitec. Vamos conhecer a Casa do Capitão e João Vaz Corte Real. Música Trazer à luz do dia a Casa do Capitão é o que pretendem os três amigos, Jorge Tiago Martins, Ricardo Monteiro e Eugénia Flores, com a abertura de um antiquário num edifício antigo do século XV, Casa dos Capitães do Donatário, situado no Centro Histórico de Angra do Heroísmo. Música Bem, isto começa sensivelmente há coisa de dois anos, dois anos e meio, em conversa entre amigos, embora já tivéssemos uma ligação muito forte com a presentividade e com toda a história e já tínhamos essa inclinação, de maneira que foi-se falando e surgiu a ideia que seria muito oportuna e seria bom para ser um antiquário, que não fosse só o conceito antiquário de venda de peças, mas também que desenvolvesse outros projetos relacionados com a história, com a própria cultura, que se tivesse alguma relevância mesmo aqui em Angra do Cidade, já não existia nenhuma loja de antigüedades aqui. Música Passados os dois anos do início do projeto e da recuperação do imóvel histórico, que, segundo Jorge Tiago Martins, estava a servir de armazém de uma empresa de construção civil, surge a possibilidade de ver outros aspectos, até então despercebidos, como a lareira de grande dimensão única nos Açores. Um exemplo do que pode ser encontrado nessa antiga casa senhorial, de interesse para todos, incluindo turistas e visitantes. Música O que tem aqui nesse espaço, um ponto de razão de venda para um turista, tem a própria lareira clientista, que é uma lareira, o fogão de salva, que é uma peça única aqui nos Açores, porque nós só vemos lareiras nas casas mais abastadas, mas só a partir do século XIX, porque todas as casas tinham um forno de cozinha, que normalmente a casa, mas as salas não tinham lareira. Esta, com a influência do continente, acaba de ser trazida para os Cortes Reais, o seu próprio fogão de salva. E é uma peça que pode ser mostrada a qualquer turista, porque é interessante, em qualquer sítio é interessante. Música E as pessoas acabavam a partir um cantinho ou a partir o outro, depois de um substituir nas madeiras, que já não tinham, ou então, é aquilo que era mais fácil, e acabavam de pintar os móveis de preto. Depois, quando descobrirem essa peça, essa peça tinha aqui umas bolinhas, que já não sei o que, eram originais, que eram umas, tinha tipo uns puxadores do Engenho Loissa, que já tinha sido alterado, já tinha havido algumas alterações, depois foi passar pelo processo de decapagem, e depois dá-lhe vida novamente. Música A casa já, com este projeto, já consegue envolver-se com pessoas que passam na própria rua, com turistas ou com outro tipo de pessoas, procura de um mercado também, de um mercado mais razoável para esse tipo de clientela, como também pensamos usar esse espaço, não só para um negócio relacionado com o mantecuário, também pensamos numa vertente mais cultural, desenvolvem-se várias ações aqui de sensibilização, de tertúlias, de conversa, não só de história, mas também de temas relacionados com o restauro, de conservação de móveis, e mesmo um pouco pequenos lamireis, mesmo em relação à história da arte, etc, 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 que se possam vir a desenvolver. Mas sempre no intuito de ser um espaço aberto a visitantes, não só a clientes, como a visitantes. Os três responsáveis pelo antiquário Casa do Capitão esperam agora que a sociedade e as entidades competentes reconheçam a figura de João Vaz Corte Real, navegador português ligado ao descobrimento da Terra Nova e primeiro capitão do Donatário de Angra. É importante porque, por exemplo, toda a saga da família Corte Real é muito desprezada aqui na cidade de Angra. Os angreis já esqueceram do papel importante dos Corte Real que tiveram na epopeia dos descobrimentos a nível mundial. Eles já tinham a chave de acesso à costa norte-américa. E eu sinto que é mais desprezado em Angra. Embora o João Vaz Corte Real seja oriundo do Algarve e é dada a capitania de Angra por seus valores e por seus feitos, é dada essa capitania e a capitania de São Jorge. Ative-se-lhe o prémio. O que é que acontece? Neste momento, Angra não existe nenhuma referência a João Vaz Corte Real. Existe, sabe-se, que tenha o seu túmulo de João Vaz Corte Real na igreja de São Francisco. É uma referência que a gente sabe, mas não sabe o que é que o João Vaz Corte Real fez. Lá no continente existe muita referência à família Corte Real. Mas aqui, como ele passa aqui, deixa a descendência cá, constitui a família cá, eu sinto que é mais desprezado que realmente é aqui em Angra. havia um jardim, que é o Jardim dos Escorpiados, transformaram-se num prédio, supostamente era para ser relembrada a memória deles, mas hoje em dia quem passa lá não é informado o suficiente sobre a epopeia dessa família. A história e a cultura das ilhas, nomeadamente da Terceira, poderão ser dinamizadas através desse novo espaço, acreditam os três amigos, cujo conceito compreende mais do que uma loja de antiguidades, consideram por isso um lugar aberto ao conhecimento. É muito interessante porque os móveis também estão ligados à história dos Açores, porque no século XVI houve uma grande parte de móveis que foram exportados daqui para fora, desde o cedro, as caixas grafitadas, e há muitas caixas que mesmo em Portugal a gente nem se sabe onde é que elas estão. Encontra-se muito em Portugal algumas caixas de cedro, as grafitadas, mais nos contadores, que eram peças que se fabricavam menos. Agora, a nível de caixas, temos muitas caixas de cedro, que agora começam a aparecer, que muitas delas foram para Flandes, foram para Espanha, foram para outros lugares, e acabaram por desaparecer. Por isso, teve muita escasez. Hoje em dia, já há vários historiadores que tentaram perceber onde é que estavam as peças, para tentar desvendar o segredo ou o percurso que elas tomaram. Alguns viravam, uns diziam que saíam da Nazaré, também daquela parte do norte, que a partir dali elas eram exportadas, porque cá nos Açores, eu conheço muito poucas caixas referentes a essa época. Por isso, a descoberta de móvel em si, e a peça, acaba por trazer a história de cima. Eu acho que a história não está toda descoberta. E as pessoas, quando pensam que a história não está toda descoberta, isso não é verdade. Porque tem os próprios móveis, tem muita coisa ainda a dizer. Já houve grandes investigadores, desde o pai do Jorge Tiago Francisco Ernesto de Oliveira Martins, como o Bernardo Ferrão, em que fizeram o seu trabalho naquela época, em que não havia internet, não havia ferramentas, em que disponibilizasse muita matéria referente às nossas peças, não é? E isso deixou de haver essa continuidade, pesquisa. Já não estão cá, não é? É assim, o que acontece? Acontece que, hoje, há muita mais facilidade de chegar ao encontro da informação. E isso é uma mais-valia, porque é sinal que estamos a evoluir em relação à história, em relação à descoberta, à investigação e isso tudo. O gosto pela história surgiu há muito através de Francisco Ernesto de Oliveira Martins, investigador e colecionador de obras de arte falecido em 2012, pai de Jorge Tiago e vizinho de Ricardo Monteiro. O antiquário Casa do Capitão marca um ponto de viragem nas suas vidas. A Igreja da Misericórdia em Angra do Heroísmo vai acolher a atuação, do coro Tibério Franco, acompanhado pelo Quinteto de Metais. Trata-se de um concerto de Natal que celebra a abertura do Jubileu da Misericórdia. O evento decorrerá dia 8 de dezembro, às 21h30. O último momento de 2015 do Projeto Angra Criativa terá lugar no Alto das Covas, em Angra do Heroísmo, dia 9 de dezembro, pelas 18h30. Será então a apresentação oficial do trabalho vencedor do concurso Recalçada. Trata-se de uma iniciativa conjunta da Associação Cultural Burra de Milho e da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Marcamos assim o ponto final do programa de hoje. É sempre um prazer estar consigo. Voltaremos amanhã. Beijos e abraços. Legenda Adriana Zanotto